A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 44 a 46 Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola de grande valor ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola A igreja hoje celebra uma figura muito simpática, Santa Rosa de Lima que é padroeira da América Latina Uma jovem que primou pelo serviço, pela caridade, a pureza, a limpidez do coração Impressiona quando você vê que pessoas adquirem riquezas de todo tipo Apegam-se a elas E você encontra uma pessoa de extrema simplicidade lá em Lima no Peru Até as suas relíquias foram divididas em duas partes Tal carinho, tal amor do povo por esta Santa Uma jovem, uma pessoa muito simples Que quis servir a nosso Senhor, quis viver para Deus Encontrou a pérola preciosa Encontrou o tesouro de sua vida Que bom se nós pudermos aprender Que existem outras coisas que valem Além daquilo que eu posso adquirir com dinheiro Além das coisas que eu posso ver com os meus olhos Existem valores, realidades Que vêm do mais profundo do coração E realizam as pessoas de uma forma completa De uma forma total É impossível Você se realizar Se você não descobrir Que aquilo que é invisível Não se pode ver com os olhos E são coisas que a certeza da fé Nos oferece Para que superemos a superficialidade E não continuemos simplesmente a buscar Coisas com pensações Coisas materiais Que aparentemente satisfazem a vida das pessoas Muitas vezes eu me entristeço Por ver quanta gente absolutamente frustrada Triste na sua vida Por não ter descoberto a pérola preciosa Desejo que este tesouro Esteja pela ação do Espírito Santo A disposição Não de uma minoria privilegiada Mas chegue a todos É palavra de vida eterna Você사가 lá Antes do pierwsze Vem perchce A domina Vem 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 Legenda Adriana Zanotto